Estamos nas praias do norte do mar da Galileia. Atrás de mim, você vê uma igreja construída pelos franciscanos e operadas por eles hoje. O mais importante para o nosso propósito é que esse local está associado com a refeição que Jesus teve com seus 12 apóstolos no capítulo 21 de João. Existia uma igreja do século IV aqui. Podemos demonstrar isso arqueologicamente. Existe uma tradição ligada a esse local desde o quarto século. Uma história muito interessante que o Evangelho de João relata aconteceu aqui em Tábiga. Os discípulos passaram a noite inteira sem pegar um único peixe. Jesus caminhava pela praia em algum lugar e, vendo-os, disse Joguem suas redes para o outro lado do barco. Quando eles jogaram, pegaram tantos peixes que mal conseguiam colocar no barco. João especifica. Pegaram 153 peixes. Quando isso aconteceu, Pedro entendeu que era Jesus e mergulhou na água nadando até a praia para encontrar-se com ele. Vale lembrar que Pedro foi aquele que negou-o três vezes, alguns dias atrás. Agora Jesus tem uma refeição com Pedro e pergunta significativamente três vezes. Você me ama? Sim, Senhor, diz Pedro. Você me ama? Pela segunda vez, Pedro diz sim. E pela terceira vez, Jesus diz, você me ama? É como se Jesus permitisse a Pedro redimir-se do que tinha feito, afirmando três vezes que ele amava Jesus. Não importa o que tenhamos feito, nada vai nos separar do amor de Jesus. Ele nos ama tanto que ele só pede que nós o amemos também. O tempo de Jesus na terra estava chegando ao fim. E ele falou aos seus seguidores, entregando assim as suas últimas palavras. Jesus escolheu o Monte das Oliveiras, o monte que contemplava Jerusalém. Você vai ver a seguir. Jesus escolheu o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveira, 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 o